Maravilhoso Maravilhoso Ok família, todo mundo, posto artemisivo de Molima, de Chitichemba, zona 1º, dia 9 de março, em 1996, em bom dia, meu aniversário, em muito famoso, Cristo de Agustálar, rei de Molima, merda, neiro. Vamos lá, como é que tem aia, como é que faz, a outra que mais, dona Xana, Soma unquote famosa! Dama en ama! Molime, Molime! Ficus, crater toge! Moluti famosa, nas while gewreze Molima! Moluti famosa ouwe? Moliada ela botala ouwe? E aí Dê-me o inimigo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL